estou descendo aqui aos brejos mais uma vez hoje dia 2 de novembro de 2020 vamos ali no brejo mais uma vez dar uma olhada no terreno que está sendo preparado para o plantio da roça estou descendo aqui agora aproximando chegando aqui mais um pouco papai já está ali trabalhando os cachorrinhos também estão lindos este é o bobinho e este é o pitoco papai ali e aí é é é e é Tchau.